Você vai ver na edição de hoje, polícia procura o responsável pela morte de rapaz de 18 anos na área rural de Simonésia. Comandos das polícias civil e militar fazem ações para reprimir a criminalidade violenta. No Vale do Aço, o corpo de homem de 36 anos estava enterrado em Cova Rasa. Foi em Coronel Fabriciano. Os quatro adolescentes apreendidos negam participação. Também na região, o estudante é detido com arma de fogo artesanal dentro de uma escola. Em Governador Valadares, direção do SAA explica a falta de água tratada em alguns bairros da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record MG Record MG Record MG Record